Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma deliciosa receita de banoffee. Isso mesmo, você conhece? Não? Venha conhecer. Passinho. Oi gente, eu sou a Cida e esse é o nosso canal Amor e Cozinhar. Hoje vamos aprender a fazer uma deliciosa receita de banoffee. Ideia das meninas lá de Minas. E para isso você precisa de biscoito, banana, manteiga ou margarina, chantilly, doce de leite, canela e um joinha. Vem comigo, para aprender. No liquidificador eu quebrei algumas bolachinhas, né? O bolacha ou o biscoito, gente? Fala aí para mim. Biscoito Maria, bolacha Maria. Bom, levei para o liquidificador, triturei, tá? Coloquei no pulsar, tá gente? Dei uma desbalançada no liquidificador e deu certo. Coloquei aos poucos, tá? Não coloquei tudo de uma vez não, para não queimar o liquidificador, tá bom? Passa isso também. Peguei essa farofinha e veio para uma tigela. Coloquei uma xícara de margarina derretida, tá bom? Eu aqueci ela lá no micro-ondas, certo? E fui fazendo a farofinha. De onde você está me vendo, gente? Quero saber até onde está chegando esse vídeo. Fala para mim, de onde você é e qual o seu nome. E muito obrigada por todos vocês que já estão inscritos no meu canal, tá bom? Eu estava aí de bobeira vendo as minhas primas conversarem no WhatsApp. Ah, gente, ó. Uma colherinha de canela, tá bom? Sobremesa. Então, estava aí eu vendo as meninas conversarem no WhatsApp e elas falando, Ah, eu fiz banoffee. A outra, eu também fiz banoffee. Falei, gente, me manda essa maravilha de receita que eu vou fazer. Então, tá aqui. Vou usar uma forma de fundo removível, tá? Essa é a farofa. A textura, o jeito que ela tem que ficar é assim, ó. Desse jeito. Certo? Vamos lá colocar isso aqui no fundo da forma. Aí, as meninas passaram para mim e eu falei, Ah, vou fazer. Próximo vídeo eu já vou mandar aí, tá bom? Então, isso aqui é um oferecimento. Em agradecimento, família Fortunato aí que passou para mim a receita, tá? Minhas primas lá de Minas, muito obrigada. Muitas delas já estão morando aqui em São Paulo. Né? Filhos da minha tia Nilva. Irmã da minha mãe, da minha saudosa mãezinha, Dona Maria do Carmo, tá bom? Então, estamos aqui aprendendo e fazendo e assim vamos, né? Eu gosto de coisas simples, coisas rápidas, que não faça com que eu fique muito tempo na cozinha, não. Tem que ser gostoso e rápido, certo? Eu adorei essa daqui. Obrigado, meninas. Mas, valeu, hein? Dark, Macineia, Ivete, Nininha, as meninas do canal aí, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, viu, gente? Bom, agora é só levar no forno, tá bom? Vamos ver quanto tempo. Bora lá? Olha, ficou 20 minutos, tá bom? Tá bem macia. E a casa tá com cheiro de biscoito delicioso. Tá bem quente, então eu vou esperar esfriar pra gente continuar a receita, sabe? Certo? Bom, coloquei aqui no fundo o doce de leite, certo? E aqui estão as bananas. Banana nanica ou banana caturra, tá? Não sei como você conhece, mas bora lá. Vou colocar assim inteiro, gente, porque quando corta, fica mais bonitinho, né? Porque pega a lateral aqui da banana. Certo? Aí eu dei uma ajeitada nela aqui, mas se você preferir, pode colocar ela picadinha, viu? Aí é o seu gosto, tá bom? Eu coloquei desse jeito. Bora lá, ver se vai dar. Ih, será que essa banana vai dar? Bom, deu. Mas ficou uns buraquinhos aqui. Ó, preenchi aqui os meios, tá? Vai ficar bom? Faça você também desse jeito, se você viu que não vai dar certo. Bom, bati o chantilly, gente, por oito minutos. Velocidade média, o chantilly tava caixa geladinha, tá bom? Dei uma mexida, tem que balançar a caixa, né? Sacudir. Aí eu resolvi fazer uma gracinha aqui com o bico. Certo? Se você não tiver o bico, não tem importância, gente. Só dá uma espalhada com a colher e já tá valendo, tá bom? Coloca uma canela por cima. Quem pode, quem gosta. Ficou assim o meu. Aí, quem pode põe canela. Quem não pode, eu não vou botar canela, porque meus netos não vão gostar. Eles são pequenininhos, né? Então, eu coloquei um pouquinho de chocolate aqui, pra eles gostarem, tá bom? E ficou assim. Aí, agora eu vou levar pra geladeira, por uns minutinhos e já volto, pra gente desenformar. Que aí, agora que vai ser, hein? Aí, eu fiz uns biquinhos de doce de leite em cima, né? E agora vamos ver, gente, se vai dar certo. Agora que é, né? Puxa vida! Puxa vida! Torça aí pra mim, gente, não pode quebrar, hein? Ai! Agora que dá medo, né, gente? Fecha! Saiu! Ai, que bom! Olha que maravilha, gente! Deu certo! Vamos tirar foto e mostrar como ficou por dentro. Agora que vem, vem comigo! Bora lá! Vamos ver como ficou por dentro. Olha que lindo, gente! Olha lá! Vamos ver como ficou por dentro. Que lindo, gente! Perfeito! Olha só! Isso tá uma maravilha, gente! Tá bem gostoso, hein? Faça pra você! Faça pra sua família! Você merece! Gente, tenho outros vídeos no canal, tá bom? Muito obrigada! Deus te abençoe! Obrigada, família Fortunato! Um beijo na minha família! Família Belo, família Pinto da Silva! Amo vocês, tá bom? Tudo de bom! Beijo!